Bande Mulher, oferecimento Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí, Evaldo Empreendimentos. Bom dia! Está no ar mais um Bande Mulher, direto de casa. Bom dia, Mirella! Bom dia, Raquel! Bom dia pra você aí de casa! Hoje o Bande Mulher tá incrível, vamos ver? Doutor Evaldo explica como fazer uma teleconsulta. Dicas maravilhosas para arrumar sua mesa. Fique linda em casa nessa quarentena. E mais um oi de casa do nosso telespectador. Saiba como participar da campanha Teresina Solidária. Aprenda uma deliciosa receita de camarão na moranga. Quem canta com a gente hoje é a banda Tribuna de Rua. E aí, você já está seguindo a gente nas redes sociais? Não? Então aproveita e segue agora. Arroba Bande Mulher Piauí. E aí, gente? Preparados para o Bande Mulher de hoje? Já querem participar do próximo Bande Mulher? Manda um e-mail pra gente. Gravem o vídeo com o celular na horizontal e mandem pro e-mail Nesse período de isolamento, toda ajuda é muito bem-vinda. E você também pode ajudar participando da ação Teresina Solidária. Confira alguns pontos de arrecadação. Olá, eu sou Juliano Dornelas, engenheiro da computação e parceiro da Prefeitura de Teresina. Venho aqui convidar vocês para participarem da ação Teresina Solidária. É uma campanha sem fins lucrativos e que almeja colaborar com essa situação de pandemia e para as pessoas menos favorecidas. Você que pode ajudar, você empresário, você profissional autônomo, você, de alguma maneira, levar alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. Será muito bem-vindo e com certeza Teresina agradece. Vocês podem participar através das doações pessoalmente, com toda a segurança, em dois pontos em Teresina. Na Sem Caspe, próxima à Prefeitura de Teresina, no centro, e também na Paral, que é a Nossa Senhora de Fátima, próximo ao McDonald's da Zona Leste. É muito importante que todos os empresários e todas as pessoas que possam ajudar colaborem. Teresina precisa se juntar e nós somos Teresina. Muito obrigado, contamos com você. Muitas famílias contam com a sua ajuda. Participe dessa campanha. É isso, gente. Então vamos fazer a nossa parte e ajudar o próximo, que esse é realmente o momento de união. Agora eu trago mais uma informação importante para vocês. Vocês sabiam que durante esse período de isolamento, se vocês precisarem realizar algum atendimento médico, ele pode ser feito todo online, através de um procedimento chamado teleconsulta? O doutor Evaldo vai explicar melhor para a gente como ele funciona. Nesse tempo de isolamento social, como é que ficam as consultas médicas? Na realidade, essa transformação digital já vinha acontecendo vagarosamente. Porém, com a chegada do coronavírus, deu uma acelerada e o mundo passa por uma transformação digital muito mais rápido do que se imaginava. E a teleconsulta, que já vinha caminhando devagarzinho, ela realmente subiu e acelerou num ritmo alucinante. Como é que fica, então, a teleconsulta no caso da medicina? Há alguns anos a gente já vem trabalhando com esse atendimento à distância, usando a rede, usando a tecnologia ao nosso favor. Na teleconsulta, isso pode ser marcado por um aplicativo, pode ser marcado pelo WhatsApp, pelo Telegram, por outros meios de comunicação. E pode ser em qualquer hora, em qualquer local. Então, o cliente não precisa estar no horário comercial e usar o telefone para poder marcar a consulta. Ele pode fazer de outra maneira, muito mais conveniente para ele. Todas essas informações que a gente precisa saber do cliente, que o cliente precisa passar para a gente, ela, na teleconsulta, ela é diferente. É enviado para o cliente um doc via WhatsApp, via Telegram, e ele responde todo esse questionário e envia para a gente. E mais, quando você vai fazer uma consulta, além do cadastro, você tem que ter as informações, que a gente chama de anamnese. São informações que o médico precisa saber sobre o paciente, se ele já teve alguma patologia, se ele já foi operado alguma vez, de quem foi operado, se tem alergia a algum medicamento. Fizer um questionário extenso, que dá a mesma forma na teleconsulta como nós fazemos. Manda-se via WhatsApp ou Telegram, um doc, ele recebe, responde todo esse questionário e volta de novo para a gente. Quando nós vamos conversar com esse cliente, toda essa anamnese já está preenchida. Agora, imagina um tempo que ele não perde uma consulta presencial. Ele chega na recepção, preenche o cadastro, depois vai entrar para conversar com o médico, e o médico vai fazer uma série de perguntas que ele precisa fazer para anotar que é anamnese. E, além do mais, a gente sabe qual é a cirurgia que o cliente quer fazer. E, uma vez a gente sabendo a cirurgia que ele quer fazer, a gente já se antecipa nas informações que ele precisa saber. Porque tem muita coisa que eu preciso saber do cliente, não precisa eu perguntar. E tem muita coisa que o cliente precisa saber da cirurgia, que não precisa eu dizer. Então, a gente usa os meios, a tecnologia, para favorecer, tanto ao médico quanto ao cliente. Como é que funciona a consulta? Geralmente, eu uso essa plataforma chamada Zoom, que ele coloca a gente em contato direto com o paciente. Como é que funciona isso? O paciente agenda um horário da teleconsulta. E nós enviamos para o cliente um link, exatamente o horário que ele deve acessar esse link. Nesse momento, tanto o médico quanto o paciente, vamos estar em comunicação via uma plataforma de comunicação. No caso aqui, a gente usa o Zoom. E, com essa plataforma de comunicação, a gente pode conversar através da câmera. Se o cliente me vê, eu vejo o cliente. A gente pode conversar como se estivesse, frente a frente. E o que a gente faz no consultório, a gente pode fazer também na plataforma. Por exemplo, se eu tiver que mostrar para o paciente alguns slides sobre a cirurgia, eu posso fazer isso aqui via plataforma. E essa tela aqui aparece exatamente na tela dele. E a gente vai conversando, e eu vou mostrando as imagens, vou mostrando aqui as imagens para ele, os detalhes das imagens, e nós vamos conversando, e eu vou explicando tudo sobre a cirurgia. Como é que vai ser o curativo, como é que o tampão nasal, como é que é o moderador nasal, como é que fica no pós-operatório. Eu vou conversando com ele, e esses slides aparecem na tela do celular, do tablet e do computador. E aí, esse vídeo que passa aqui, também passa na tela do paciente. E aqui você pode explicar, através do vídeo, como é que vai ser a cirurgia, onde é que vai ser as incisões, quer dizer, como é que você vai tratar a cartilagem, a parte óssea. Bom, no final da consulta, que você conversou, que você mostrou, e como você vê a imagem do paciente, você pode fazer um exame físico. Se ela quiser operar um nariz, uma pálpebra, um olho, uma orelha, você pode ver e examinar, porque na realidade a cirurgia, a página trabalha com imagens. Então, é que a gente tira muita fotografia para acompanhar o pós-operatório do paciente. Uma vez fechando a cirurgia, você vai passar agora para o pré-operatório. Como é que funciona? Na consulta presencial, você entregaria uma folha, onde você teria todos os exames que ela tem que fazer. Na consulta virtual, você pode fazer a mesma coisa. Você passa via WhatsApp, Instagram, via e-mail, um PDF com todos os exames. Ela vai providenciar fazer os exames. Hoje, os laboratórios, eles liberam para o médico e para o paciente um código. Você, do seu computador, você acessa o exame, você acessa todos os resultados do exame do paciente e você pode conversar com ele depois, novamente pela plataforma, sobre os resultados dos exames. Claro, a consulta virtual, a teleconsulta, não substitui nunca a consulta presencial. Vai existir um momento onde o paciente tem que vir ao teu consultório, tem que conversar pessoalmente com você para que, realmente, você tenha os últimos ajustes. Mas, como eu te falei, 90% da consulta, ela não precisa ser presencial. Isso otimiza o tempo, muito para o cliente. Para o médico tem tanto, porque ele vai ter que, realmente, dispor até de um tempo maior para preparar toda essa consulta virtual. Mas, para o paciente, ele ganha um tempo muito grande sendo atendido por uma teleconsulta. E essa modificação, ela veio para ficar. Vocês viram aqui quantas lives no Instagram acontecem hoje em dia? Isso, exatamente, exatamente, toda essa redescoberta, essa aplicação da tecnologia, essa digitalização que veio para ficar, que, realmente, não vai ter retorno. Então, uma das modificações que, certamente, ficarão vai ser, exatamente, a teleconsulta. E vai ajudar muito o cliente nessa sua comunicação entre o seu médico. Muito importantes as informações. Se eu precisar, já sei como fazer. Gente, agora eu estou aqui, ó, em outro ambiente, porque vamos falar de uma receita sensacional. Camarão na moranga, tá? Imperdível. Anota aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Zeus, publicitário e gastronomo. E hoje eu vou preparar uma receita para vocês, que, a primeira vez, parece ser bem complicada. Mas, na verdade, é simples e prático. Um camarão na moranga. Vamos lá? Primeiro, eu vou apresentar para vocês dois principais ingredientes, que é o camarão e a moranga, que é um tipo de abóbora. É mais utilizado para fazer essa receita. Nós vamos utilizar tomate pelate, leite de coco, requeijão e queijo parmesão, para finalizar. E vamos temperar com sal, pimento do reino, tempero baiano, que dá aquela picancerzinha tradicional. O primeiro passo é a gente fazer uma abertura na moranga. Então, vamos lá! Agora, depois que nós abrimos a abóbora e limpamos ela por dentro, tirando toda a semente, nós vamos fazer o preparo do tempero que será pincelado dentro dela. Então, aí, para o tempero que vai ser pincelado na moranga, vamos usar uma colher de manteiga, colher de café de tempero baiano, colher de café de açafrão e vamos usar um pouco de pimenta, do reino, de preferência moído na hora. Não esqueça também de pincelar a tampa da abóbora. Terminado aqui, pincelar toda a parte interna da abóbora, a nossa tampa, nós vamos colocar ela, embrulhar com papel alumínio e levar ao forno por 40 minutos na temperatura de 180 graus. Agora, vamos começar o preparo do camarão. Pega uma frigideira, coloca azeite, deixa se esquentar um pouco. Vamos colocar primeiro a cebola. Fazer um refogado simples de cebola e alho. Enquanto a cebola vai dourando, vamos temperar os camarões. Aqui tem 800 gramas de camarão, nós vamos usar meio limão, uma colher de café de tempero baiano, pimenta, uma colher de chá de açafrão, chá não, de café e uma pitada de sal. Enquanto isso, nossa cebola está na frigideira, né? Vamos acrescentar alho. Começou a ficar transparente, a gente já pode colocar o camarão. Mistura bem. Então a gente deixa ele aí um pouquinho agora, para refogar junto com a cebola e o alho. Agora nós vamos acrescentar uma lata de tomate pelate. Aqui a gente mistura o tomate pelate. Pode deixar em fogo médio. Lembrando que a nossa abóbora está no forno. Agora nós vamos acrescentar nosso leite de coco. Basta uma garrafinha da quesca, se não me engano são 200 ml. A gente deixa refogando um pouco agora, uns 4 a 5 minutinhos. E depois a gente continuar os últimos ingredientes. Agora, passado 5 minutinhos, nós vamos acrescentar queijo parmesão ralado. Não é o do saquinho, viu? Pedraço de queijo, rala. Algumas pessoas colocam mussarela. Eu gosto de colocar o parmesão que dá mais um sabor. Pronto, agora que nós acrescentamos o queijo parmesão, a gente dá uma verificada do sal. E se precisar, a gente faz o ajuste. Acrescenta mais uma pitada de sal. Tem que lembrar de ajustar o sal só após o parmesão, porque o parmesão naturalmente é um queijo um pouco mais salgado. A nossa bola está pronta, acabamos tirado o forno. Vamos abrir. Nesse ponto, não precisa ficar muito mole. Porque nós ainda vamos colocar o camarão aqui dentro. Vamos levar ainda por 20 minutos ao forno. Bom, passado aqui uns 5 minutinhos, um pouco mais, só para deixar engrossar um pouco, a gente pode desligar o fogo. E vamos acrescentar o nosso requeijão. É um copinho de requeijão. Agora, depois de incorporar o requeijão, a gente vai colocar dentro da moranga. Pronto, agora depois de colocado o nosso camarão dentro da moranga, nós vamos levar o forno normalmente por uns 20 minutos. Não precisa mais embrulhar no papel alumínio. Pode levar assim. Um detalhe, quando for colocar o camarão dentro, observar para não botar todo o molho. Se tiver um molho mais fino, é interessante que fique um pouco mais grosso. Por quê? Porque quando a gente for agora para voltar para o forno, a própria abóbora vai soltar mais líquido. Então, vai ficar um pouco mais líquido o nosso camarão, o nosso molho de camarão. Então, você pode deixar ele um pouco mais grosso na hora de colocar na moranga. Então, às vezes, sobra um pouco de... Se ele estiver um pouco mais fino, ele vai sobrar um pouco. Aqui está o nosso camarão no morango. Depois de 20 minutos, esse é o resultado. Então, pessoal, foi um prazer participar do programa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Tentem fazer em casa e me contem lá no Instagram. Zeus Neves. Até a próxima. Essa receita é mesmo de dar água na boca, hein? E agora vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já.